É futebol de campo, mas no momento a caixa de areia foi o local escolhido para a preparação dos atletas do Unitri Futebol. O início do trabalho foi bom, o grupo está bem unido, está bem imbuído de um objetivo único que é levar essa equipe para o módulo 2 da competição do Campeonato Mineiro. E a evolução está boa, nós temos aí 20 dias de preparação, fizemos um jogo amistoso com qualidade semana passada e estamos buscando mais dois amistosos para a gente fechar essa pré-temporada com chave de olho. Por aqui, a preocupação é com o preparo físico do grupo, quase todo formado por jogadores do Campeonato Amador de Berlândia. Mais que disposição, é necessário força e fôlego, afinal serão sempre 90 minutos em campo. Mas a comissão técnica e os jogadores já estão sentindo a diferença. Nota sim, que a musculatura foi mais trabalhada, está mais forte e até mesmo o trabalho com bola que a gente já fez, a gente já notou uma diferença boa já. Em termos de arrancada, de condicionamento físico mesmo, a gente está bem melhor. Faltando menos de 20 dias para a estreia na segunda divisão do Campeonato Mineiro, o elenco mostra serviço. Os que já estão garantidos e os que ainda buscam uma vaga no time. Isso aqui para a gente é uma vitrine, uma equipe que vem priorizando jogadores aqui da cidade, tem disputado um forte campeonato amador. Estamos aí trabalhando com todo o empenho para poder buscar uma vaga na equipe. Temos aí trabalhado forte, tem uma equipe bastante qualificada com bons jogadores. Do lado de fora da quadra, o professor observa atentamente e é esse olhar que vai fazer as mudanças e escolher os novos integrantes do time. Essa equipe realmente é a equipe da cidade de Uberlândia, o projeto é para Uberlândia. Então aqueles jogadores que comparecerem, que tiver aqui querendo fazer uma avaliação, nós não vamos dispensar jogador por DVD, não vamos dispensar jogador se o nome dele estiver no vídeo ou não. A gente vai dispensar aqui dentro, ver se ele tem qualidade. Se ele tiver qualidade, a gente vai levar. Se não tiver, a gente também vai ser sincero, numa avaliação de no mínimo 15 dias para a gente realmente ver. Não pode ser um ou dois, ou uma semana só. No mínimo 15 dias para que a gente possa dar uma avaliada e ver se esse jogador tem qualidade de fazer parte do grupo.